Oi, amores da minha vida, bom dia! Tô indo pra São Paulo, mais umas seis horinhas aí de viagem, mas estou tranquilo. Eu sei que eu tava sumidinho, mas tava aproveitando o momento com a minha família. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô gravando pro canal já, eu acordei hoje cedinho, hein? Porque também ontem eu dormi o dia inteiro. Eu sei, eu sei, eu não gravei stories, mas é porque eu cheguei em casa e dormi. Cheguei e falei, eu vou fazer a brincadeira do despertador, que é você não colocar o despertador pra tocar. Vai ser um cochilo de meia hora? Vai ser um cochilo de dez horas? A gente nunca vai saber, a gente vai descobrir na hora. Eu, por exemplo, dormi uma hora da tarde, acordei seis, sete horas da noite. Mudando de assunto, eu preciso ir no alergologista. Por quê? Eu tô com alergia a alguma coisa que eu não sei o que é. Tem que descobrir. Eu tomei rocutan aos meus 14, aos 15 anos de idade, acho que foi isso. Então, eu não tenho mais espinha. Por isso que eu tenho pele, tipo, nunca tenho espinha, por conta do rocutan. Mas, eu tô me alimentando com alguma coisa que tá me dando muita espinha no peito e nas costas. Tipo, muita. É alergia mesmo. Eu acho que é leite ou chocolate, não sei. Eu sei que muita gente vai me perguntar sobre rocutan. Gente, foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida, foi eu tomar rocutan. Porque tira oleosidade da sua pele e você praticamente nunca mais vai ter espinha na sua vida. Só que tem muitos contras. Pode desencadear depressão. Pelo que eu li, não chegou a acontecer comigo. Resseca muito a pele, ataca fígado, enfim. Então, se vocês quiserem fazer, vocês têm que falar com um profissional, tá? Não saiam comprando, até porque precisa de receita. Então, vão dermatologista, conversem. Fechou? Música 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 E aí Ei, tô passando aqui pra avisar que saiu vídeo novo no canal O YouTube não notificou, pelo que eu estou sabendo Então caso você não tenha recebido notificação Só pra te avisar, rastradinho pra cima pra vocês assistirem Eu mostrei os aplicativos que eu uso Pra editar foto e vídeo no celular Então se você gosta de editar foto e vídeo Quer descobrir os aplicativos da hora Eu mostrei uns bem legais lá É isso Eu mostrei os aplicativos da foto e vídeo no celular